No começo Deus criou Céu, terra e o mar E todo bichinho que pode alegrar As flores no campo e o sol a brilhar Tudo isso Deus fez para nos amar Somos amigos de Jesus Vamos cantar com muita luz Ele nos guia com amor E nos ensina o seu valor Jesus, nosso amigo, sempre é nos cuidar Ele é o caminho que devemos andar Com fé no coração, vamos sempre orar E a sua palavra, vamos proclamar Somos amigos de Jesus Vamos cantar com muita luz Ele nos guia com amor E nos ensina o seu valor Com Jesus não há medo Ele é nosso abrigo Com amor e carinho Ele é nosso abrigo Ele é nosso abrigo O amor é nosso abrigo Perdoar com Jesus no coração, vamos triunfar Somos amigos de Jesus, vamos cantar com muita luz Ele nos guia com o amor, e nos ensina o seu valor Somos amigos de Jesus, vamos cantar com muita luz Ele nos guia com o amor, e nos ensina o seu valor Na escola ou em casa, vamos sempre lembrar Dos ensinamentos que nos fazem brilhar Ajudar o próximo e sempre perdoar Com Jesus no coração, vamos triunfar Somos amigos de Jesus, vamos cantar com muita luz Ele nos guia com o amor, e nos ensina o seu valor Somos amigos de Jesus, vamos cantar com muita luz Ele nos guia com o amor, e nos ensina o seu valor Ele 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 nos guia com o amor